Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Project Car Brasil, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Project Car Brasil já está com 454 mil inscritos, pessoal. Rolando mais abaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 14 horas atrás, 94 mil visualizações. Trato Novectra do leilão. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 3 anos atrás, 40 mil visualizações. Compramos o gol 16 válvulas por 3 mil reais. Segundo vídeo, 3 anos atrás, 15 mil visualizações. Compramos o gol 1.0, 16 válvulas, 1999 por 3 mil reais. E o terceiro vídeo que também foi postado 3 anos atrás, 31 mil visualizações. Compramos o gol 1.0, 16 válvulas, 1999 por 3 mil reais. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado há 1 ano atrás, 3 milhões e 600 mil visualizações. Resgate do chevete, 20 anos parado. Segundo vídeo, 2 anos atrás, 2 milhões e 400 mil visualizações. Trato no ONU de 1.120 reais do leilão. Lavagem. E o terceiro vídeo que foi postado 1 ano atrás, 1 milhão e 800 mil visualizações. Reforma do gol espécie, 2003, feito em casa. Eu já puxei o canal do Project Car aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 498 vídeos. O passo para o canal dele. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal automóveis. E foi criado dia 28 de agosto de 2018. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Project Car vai receber 400 novos assinantes. Diariamente, visualizações de vídeo, 121 mil, 389. Ganhos estimados em dólar, entre 30 a 486 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor aí que pode estar chegando aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje tá 910 dólares. Como eu tô multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que tá 434. 4.313,40 reais. Vamos ver quanto que esse canal pode estar faturando anualmente, pessoal. Vezes 12, 51.760,80 reais. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha pra vocês tá conferindo comigo. Ó, mensais em dólar, né? 910 dólares atualizado na data de hoje. Mensais em reais. 4.313,00 reais. Anuais em reais. 51.760,00 reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários, né? O YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler com certeza, vou trazer aqui no canal pra gente tá conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou tá ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.